Questão de número 1. Os sinais de trânsito, além de serem escritos em placas e pintadas no leite da via pública, pode ainda ser letra A, luminosos e sonoros, letra B, luminosos e por gestos, letra C, sonoros e por gestos, letra D, luminosos, sonoros e por gestos, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra, letra D, luminosos, sonoros e por gestos, luminosos, sonoros e por gestos, veja que está falando sobre os sinais de trânsito, eles podem ser escritos em placas e pintadas no leite da via pública, mas podem ser ainda luminosos, sonoros e por gestos, aqui uma dica nessa questão, sempre que está as alternativas se repetindo, marque a mais completa, veja que luminosos se repetiu na letra A e na letra B, sonoros na letra A e na letra C, por gestos na letra B e na letra C, então a alternativa mais completa, geralmente é a correta, isso no caso de você ficar na dúvida, marque a mais completa, vamos a próxima questão, questão 2, um motorista ao utilizar o extintor de incêndio de seu veículo estar, que está em chamas, deverá dirigir o jato em direção, letra A, ao meio da chama mantendo o extintor na posição horizontal, letra B, ao meio das chamas com movimentos verticais e perpendiculares, letra C, a base das chamas com movimentos horizontais em forma de leque, e a letra D, a base das chamas com movimentos verticais em forma de Z, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra letra C, a base das chamas com movimentos horizontais em forma de leque, repetindo aqui a questão, um motorista ao utilizar o extintor de incêndio do seu veículo que está em chamas, deverá dirigir o jato em direção a alternativa correta, repetindo a base das chamas, a base é abaixo, chama a base, com movimentos horizontais em forma de leque, então em forma de leque, é de baixo para cima, e fica aquele movimento, de cima para baixo, de baixo para cima, então, a alternativa correta é a letra C, vamos à próxima questão, questão 3, estacionar o veículo no passeio ou sobre as faixas destinadas a pedestres, tem como penalidades, letra A, retenção do veículo e multa, letra B, apreensão do veículo, letra C, remoção do veículo e multa e infração grave, letra D, remoção do veículo e apreensão do veículo e apreensão da CNH, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra, pode pausar o vídeo, letra C, remoção do veículo e multa e infração grave, isso ao estacionar o veículo no passeio ou sobre as faixas destinadas a pedestres, tem como penalidades, repetindo, remoção do veículo e multa e é uma infração grave, questão 4, em rodovias sem local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo letra A, à esquerda da pista, letra B, no acostamento, à direita, letra C, no centro da pista, na divisória dos fluxos, letra D, à direita da pista, letra D, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra, letra B, no acostamento, à direita, veja que está falando aqui, em rodovias, sem local apropriado para o retorno, para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo, letra B, alternativa correta, no acostamento, à direita, vamos à próxima questão, questão 5, os veículos que desenvolvem velocidade menor em vias com duas ou mais faixas, sinalizadas para 80 km por hora, devem, letra A, transitar na faixa da direita, letra B, aumentar a velocidade, letra C, transitar com pista, com pisca, alerta, ligado, e letra D, transitar na faixa da esquerda, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra, letra A, transitar na faixa da direita, veja que a questão aqui, está falando sobre os veículos que desenvolvem velocidade menor, em vias com duas ou mais faixas, sinalizadas para 80 km, então eles devem transitar na faixa da direita, vamos à próxima questão, questão 6, diante da placa R25C, aqui temos a placa, você entende que, letra A, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda, letra B, é obrigatório que você vire à esquerda, letra C, existe um obstáculo adiante, passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica, letra D, é obrigatório que você vire à direita, vejam a questão, veja a placa, e a alternativa correta é a letra, letra A, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda, veja aqui pessoal, e você pode seguir em frente, e pode também entrar à esquerda, vamos à próxima questão, questão 7, diante da placa R26, aqui temos a placa, você entende que, letra A, é permitido o tráfico nos dois sentidos, letra B, é obrigatório que você vire à esquerda, letra C, somente pode circular no sentido indicado, neste caso para o lado direito, letra D, só é permitido que você siga em frente, vejam a questão, vejam a placa, e a alternativa correta é a letra, letra D, só é permitido que você siga em frente, vejam pessoal, que a placa está indicando a seta para cima, que significa, siga em frente, vamos à próxima questão, questão 8, diante da placa R27, aqui temos a placa, você entende que, letra A, os ônibus, caminhões e veículos de grande porte, devem obrigatoriamente manter-se à direita, letra B, é proibido mudar de faixa de enrolamento, letra C, é proibido realizar operação de ultrapassagem no trecho regulamentado, letra D, é proibida circulação de bicicleta na área ou via sinalizada, vejam a questão, vejam a placa, e a alternativa correta é a letra, pode pausar o vídeo, letra A, os ônibus, caminhões e veículos de grande porte, devem obrigatoriamente manter-se à direita, vejam pessoal, que aqui tem um caminhão, é um veículo de grande porte, poderia ser o ônibus, mas aqui mostra um caminhão, ele está à direita, então ele obrigatoriamente deve manter-se à direita, vamos à próxima questão, questão 9, diante da placa R28, aqui temos a placa, você entende que, letra A, é proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado, letra B, os ônibus e caminhões devem usar, obrigatoriamente, a faixa da direita, letra C, é permitido o tráfico nos dois sentidos, letra D, é proibido mudar de faixa de enrolamento, vejam a questão, vejam a placa, a alternativa correta é a letra, letra C, é permitido o tráfico nos dois sentidos, veja aqui, é uma placa de regulamentação, indica o tráfico nos dois sentidos, veja aqui, tanto para cima, como para baixo, então, as setas significa que, é permitido o tráfico nos dois sentidos, vamos à próxima questão, questão 10, diante da placa R29, aqui temos a placa, você entende que é, letra A, proibido o trânsito de pedestres, na via ou área sinalizada, letra B, proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado, letra C, proibido mudar de faixa de enrolamento, letra D, proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada, vejam a questão, vejam a placa, e a alternativa correta é a letra, letra A, proibido o trânsito de pedestres, na via ou área sinalizada, vejam aqui pessoal, que, esta placa, com a placa de regulamentação, está regulamentando, a proibição do pedestre andar na via ou na área sinalizada. Questão 11, a finalidade do sistema de arrefecimento do motor é, letra A, acoplar o motor ao sistema de transmissão, letra B, controlar a temperatura do motor através da circulação de ar ou água, letra C, transmitir a força do motor às rodas, e letra D, evitar o desgaste das peças que se atritam, vejam a questão, alternativa correta é a letra, letra B, controlar a temperatura do motor, através da circulação de ar e ou água, então pessoal, quando fala sistema de arrefecimento, lembre-se que a finalidade, é controlar a temperatura do motor, aqui no caso, através da circulação de ar e ou água. Vamos à próxima questão. Questão 12, em relação ao uso do cinto de segurança, é correto afirmar que, letra A, a faixa inferior deverá ficar acima do abdômen, sobretudo para as gestantes, letra B, pode-se dividir o mesmo cinto, ao transportar a criança no colo, letra C, a faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço, letra D, O cinto deve ser utilizado no modo que deixe folgas, vejam a questão, a alternativa correta é a letra, letra C, que a faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço, isso aqui, a questão está falando em relação ao uso do cinto de segurança, e é correto afirmar, a alternativa correta repetindo é a letra C, a faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço, a questão 13, em um acidente de trânsito, você deve, letra A, parar somente se houver, houverem pessoas, prestando socorro, letra B, passar direto, reduzindo bem a velocidade, letra C, não ligar para o atendimento médico especializado, antes de tomar as primeiras providências, letra D, parar em local seguro, sinalizando esse acidente, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra D, parar em local seguro, sinalizando esse acidente, veja que está falando em um acidente de trânsito, você deve, repetindo, parar em local seguro, sinalizando este acidente, questão 14, conduzir o veículo após a ingestão de bebida alcoólica, resulta em, letra A, limitação da percepção de situação de perigo, letra B, aumenta a capacidade de ação e reação, letra C, melhora a coordenação motora e deixa o condutor hábil, letra D, todas as alternativas estão corretas, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra, letra A, limitação da percepção de situação de perigo, então, conduzir o veículo após a ingestão de bebida alcoólica, vai resultar em limitação da percepção de situação de perigo, então, tenha cuidado aqui também nessa alternativa D, todas as alternativas estão corretas, mas aqui é uma pegadinha, cuidado aí pessoal, não marque a letra D, vamos à próxima questão, questão 15, as marcas separadoras de faixa de trânsito, em linha interrompida, indicam, letra A, proibição de ultrapassagem, letra B, existência de via de mão dupla, letra C, permissão de ultrapassagem, letra D, proibido parar e estacionar no acostamento, vejam a questão, a alternativa correta é a letra, letra C, permissão de ultrapassagem, então pessoal, se tiver marcas separadoras de faixa de trânsito, em linhas interrompidas, esse nome aqui interrompida, pode também aparecer seccionadas, linhas seccionadas, então elas indicam a permissão de ultrapassagem, questão 16, são componentes essenciais do sistema de controle do aquecimento do motor, com sistema de arrefecimento, a água, letra A, válvula termostática, reservatório e alternador, letra B, termômetro, radiador, água com solução e embreagem, letra C, radiador, bomba d'água e válvula termostática, letra D, bomba d'água, câmara de resfriamento e pulbo indicador, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra, letra C, radiador, bomba d'água e válvula termostática, então pessoal, os componentes essenciais do sistema de controle do aquecimento do motor, com o sistema de arrefecimento a água, essa palavra arrefecimento significa resfriamento, então, os componentes são, letra C, radiador, bomba d'água e válvula termostática, vamos à próxima questão, questão 17, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de adotar providências de sinalização no local, terá como punição, letra A, multa, valor, vezes 5, suspensão do direito, do direito de dirigir e recolhimento da CNH, letra B, multa e apreensão do veículo, letra C, multa, valor, vezes 3, recolhimento da CNH, e apreensão do veículo, letra D, multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra, letra A, multa, valor, vezes 5, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH, então, se o condutor deixar, no caso, o condutor envolvido em acidente com vítima, de adotar providências de sinalização no local, letra A, como punição, a letra A, alternativa correta, multa, valor, 5 vezes, é 5 vezes o valor da multa, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento da CNH, carteira nacional e habilitação, vamos à próxima questão, questão 18, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros, é porque evita, letra A, o cometimento de infrações que geram multas gravíssimas, letra B, colisão com veículos da frente, letra C, o lançamento dos cofres para fora do veículo no caso de colisões, colisão com veículos de trás, vejam a questão, alternativa correta é a letra, letra C, o lançamento dos cofres para fora do veículo, no caso de colisões, colisões, então, repetindo, a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para condutores e passageiros, é porque evita o lançamento dos corpos para fora do veículo, no caso de colisões, vamos à próxima questão, questão 19, os fatores que interferem positivamente para que o trânsito seja humano e seguro são, letra A, educação, habilidades, desficiência, cooperação e solidariedade, letra B, educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade, letra C, individualismo, habilidade, descaso, cooperação e solidariedade, letra D, civilidade, egoísmo, atenção, cooperação e solidariedade, vejam a questão, a alternativa correta é a letra, letra B, educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade, na letra A, o erro está em displicência, não devemos ter displicência no trânsito, na letra C, descaso, também não devemos ter descaso, na letra D, egoísmo, também está errado, vamos à próxima questão, questão 20, quando ao artigo 181 do CTB, inciso, sexto, o motorista estacionar, junto de hidrantes de incêndio, devidamente identificados, terá como medida administrativa, letra A, retenção do veículo, letra B, remoção do veículo, letra C, recolhimento da CNH, letra D, somente infração grave, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra, letra B, remoção do veículo, de incêndio, no caso, de um motorista, estacionar, junto de hidrantes, de incêndio, devidamente identificados, ele terá como medida, administrativa, a remoção, do veículo, questão 21, a placa de advertência, aqui temos a placa, junções, sucessivas, contrárias, primeira, a direita, indica, letra A, uma ponte sobre um rio, letra B, um viaduto para junção, com mais, duas vias secundárias, letra C, um trecho com aclive, numa grande extensão, da via, e letra D, duas vias laterais próximas, que dão acesso, à via principal, a primeira, pela direita, e a segunda, pela esquerda, vejam a questão, vejam a placa, e a alternativa, correta, é a letra, letra D, duas vias laterais próximas, que dão acesso, à via principal, a primeira, pela direita, e a segunda, pela esquerda, aqui temos a placa, temos a via principal, esta aqui, que está na vertical, de baixo para cima, e temos as junções, sucessivas, contrárias, a primeira, para a direita, veja aqui, que está para a direita, e a segunda, para a esquerda, vamos à próxima questão, questão 22, a placa, que temos a placa, é uma placa, de regulamentação, ela regulamenta, letra A, concebe-se, a direita, letra B, velocidade máxima, permitida, letra C, comprimento máximo, permitido, e letra D, alfândega, vejam a questão, veja a placa, e a alternativa correta, é a letra, letra C, comprimento máximo, permitido, no caso, o comprimento máximo, permitido, é 10 metros, quando essas setinhas, estão, na horizontal, significa, que é, comprimento, e pode também, ser largura, mas neste caso aqui, é, comprimento, comprimento máximo, permitido, 10 metros, questão 23, em uma via, com mais de, de uma faixa, por sentido, o condutor, observa um obstáculo, à distância, nesta condição, para evitar manobra, que possa, causar acidente, com a possível presença, de motociclistas, o condutor, deve, letra A, reduzir a velocidade, e sinalizar, com antecedência, se for necessário, mudar de faixa, letra B, aumentar a velocidade, e mudar de faixa, imediatamente, não necessitando, sinalizar, letra C, manter a velocidade, e mudar de faixa, e a letra D, e a letra D, manter a velocidade, e frear, bruscamente, vejam a questão, a alternativa, correta, é a letra, letra A, reduzir a velocidade, sinalizar, com antecedência, se for necessário, mudar, de faixa, então, em uma via, com mais de uma faixa, o sentido, o condutor, observa um obstáculo, um obstáculo, à distância, nesta condição, para evitar manobra, que possa, causar acidente, com possível presença, de motociclistas, o condutor, deve, reduzir, a velocidade, e sinalizar, com antecedência, se for necessário, mudar de faixa, questão 24, conter, o sangramento, com gás, estéreo, sem, aplicar, pressão direta, e chamar o resgate, é, procedimento, adequado, em caso de, letra A, parada respiratória, letra B, acidente, em que a vítima, apresenta, fratura aberta, com sangramento, letra C, parada cardíaca, letra D, crise compulsiva, veja, a questão, alternativa, correta, é a letra, letra B, acidente, em que a vítima, apresenta, fratura aberta, com sangramento, repetindo, a questão, conter, o sangramento, com gás, estéreo, sem aplicar, pressão direta, e chamar, o resgate, é, procedimento, adequado, em caso de, acidente, em que a vítima, apresenta, fratura, aberta, com sangramento, questão, 25, respirar, a fumaça, produzida, por automóveis, traz, prejuízo, a saúde, humana, o PROCONB, prevê, ações, que evitem, esses danos, através de, letra, determinação, do uso de máscaras, letra, B, estabelecimento, de cotas, de consumo, de combustível, letra, C, incentivo ao uso, de veículos, a diesel, letra, D, controle de emissões, de gases, e de ruídos, vejam, a questão, a alternativa, correta, é a letra, D, controle de emissões, de gases, e de ruídos, respirar, a fumaça, produzida, por automóveis, e traz, prejuízo, à saúde, humana, o PROCONB, é um órgão, prevê, ações, que evitem, esses danos, através, de, repetindo, controle, de emissões, de gases, e de ruídos, a questão, 26, é uma demonstração, de respeito, aos demais usuários, da via, o condutor, que, letra, estacionar, o veículo, sobre o passeio, dificultando, o trânsito, de pedestre, letra B, sinalizar, com antecedência, em todas as manobras, que for realizar, letra C, estacionar o veículo, em fila dupla, letra D, estacionar o veículo, sobre a faixa, de pedestre, ao fechar o sinal, para os veículos, vejam, a questão, e a alternativa, correta, é a letra, letra B, sinalizar, com antecedência, em todas, as manobras, que for realizar, isso aqui, é, uma demonstração, de respeito, aos demais usuários, da via, o condutor, que, sinalizar, com antecedência, em todas, as manobras, que for realizar, questão 27, um silvio longo, significa, letra A, atenção, siga, letra B, pare, letra C, diminua a marcha, letra D, acenda as lanternas, vejam a questão, a alternativa, correta, é a letra, C, diminua, a marcha, então, diminua a marcha, é, um silvio longo, significa, um silvio longo, letra C, vamos, a próxima questão, questão 28, as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, serão aplicadas por, letra A, decisão da autoridade de trânsito, competente, em processo administrativo, assegurando ao infrator, amplo direito, amplo direito de defesa, letra B, decisão do CONTRAN, em processo judicial, assegurando ao infrator, amplo direito de defesa, letra C, decisão da autoridade de trânsito, competente, sem o direito de defesa do infrator, e letra D, decisão do CONTRAN, sem o direito de defesa, vejam a questão, alternativa correta, é a letra, letra A, decisão da, autoridade de trânsito, competente, em processo administrativo, assegurando ao infrator, amplo direito de defesa, então, as penalidades, de substituição do direito de dirigir, e de cassação do documento de habilitação, e a Sena H, serão aplicadas, ou, repetindo, decisão, da autoridade de trânsito, competente, em processo administrativo, assegurando ao infrator, amplo direito de defesa, questão 29, a penalidade de advertência por escrito, poderá ser aplicada pela autoridade, quando entender, esta providência como a mais educativa, em infrações de natureza, letra A, grave ou gravíssima, B, leve ou média, letra C, leve ou gravíssima, letra D, em nenhuma hipótese, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra, letra B, leve ou média, só na leve ou média, é que cabe penalidade, de advertência por escrito, se for uma grave ou uma gravíssima, não pode, então, aqui na letra A, grave ou gravíssima, está errado, não pode, letra C, leve, pode, mas a gravíssima, não pode, e nenhuma das hipóteses, está errada, a alternativa é a leve ou média, vamos, a próxima questão, questão 30, altura, a carga, a largura, e o peso máximo, que deve ser obedecido, pelo condutor, do veículo, constam na sinalização, vertical, de, letra A, serviços, letra B, indicação, letra C, regulamentação, e letra D, advertência, vejam a questão, alternativa, correta, é a letra, letra C, regulamentação, então, lembrando, a altura, a largura, a carga, e a largura, e o peso máximo, que deve ser obedecido, pelo condutor, do veículo, constam na sinalização, vertical, de, regulamentação, questão 31, diante do rápido, crescimento, da população, e da, frota de veículos, em circulação, em relação, ao meio ambiente, é correto, afirmar que, letra A, o meio ambiente, e o patrimônio histórico, poderão ser degradados, letra B, os transportes coletivos, serão descartados, pelo poder público, letra C, os problemas, com a qualidade, de vida da população, e com a cidadania, deixarão, de existir, letra D, o trânsito, será tratado, unicamente, como, uma questão, policial, vejam, a questão, alternativa, correta, é a letra, pode pausar o vídeo, letra A, o meio ambiente, e o patrimônio histórico, poderão, ser degradados, veja pessoal, que, a questão, fala, diante, do rápido, crescimento, da população, e da frota, de veículos, em circulação, em relação, ao meio ambiente, é correto, afirmar, que, o meio ambiente, e o patrimônio histórico, poderão, ser, degradados, vamos, a próxima questão, questão, trinta e dois, o acidente, em que o veículo, é atingido, lateralmente, que ocorre, com mais frequência, em cruzamentos, devido, a falta, de observância, das manobras, de circulação, e conduta, é chamado, de, letra A, tombamento, letra B, abarroamento, letra C, derrapagem, e letra D, capotagem, vejam, a questão, alternativa, correta, é a letra, letra B, abarroamento, o veículo, no caso, de um acidente, o veículo, é atingido, lateralmente, atingido, na lateral, e ocorre, com mais frequência, em cruzamento, devido, a falta, de observância, das normas, de circulação, e conduta, vamos, a próxima questão, questão, trinta e três, os sinais, luminosos, tem, a função, de, letra A, orientação, de motoristas, e pedestres, letra B, controle, de fluxo, de veículos, e orientação, aos motoristas, e, motociclistas, letra C, controle, de fluxo, de veículos, e pedestres, letra D, controle, do fluxo, de pedestres, e alerta, nas ultrapassagens, vejam, a questão, alternativa, correta, é a letra, pode, pausar o vídeo, veja, que fala, os sinais, luminosos, tem, a função, de, alternativa, correta, é a letra, C, controle, de fluxo, de veículos, e pedestres, então, os sinais, luminosos, ele tem, a função, de, controlar, o fluxo, de veículos, e, pedestres, vamos, a próxima questão, Questão 34, o condutor, que for pego, dirigindo, sob a influência, de álcool, será punido com, letra A, multa, e suspensão, do direito, de dirigir, letra B, multa, e remoção, do veículo, letra C, multa, e advertência, oral, letra D, multa, somente, vejam, a questão, alternativa, correta, é a letra, letra A, multa, e suspensão, do direito, de dirigir, veja que, a pergunta, fala, que o condutor, que for pego, dirigindo, sob a influência, de álcool, isso, será punido, com, multa, e suspensão, do direito, de dirigir, vamos, a próxima, questão, questão, 35, todo, condutor, ao perceber, que outro, veículo, no sentido, contrário, iniciou, uma ultrapassagem, sem distância, suficiente, para realizar, a manobra, deverá, letra A, aumentar a velocidade, buzinar, e desviar, do veículo, que iniciou, a ultrapassagem, letra B, reduzir a velocidade, e se necessário, dirigir-se, ao acostamento, até que o outro, veículo, conclua, a ultrapassagem, letra C, reduzir a velocidade, até parar, para que o outro, veículo, conclua, a ultrapassagem, e letra D, aumentar a velocidade, e se necessário, dirigir-se, ao acostamento, até que, o outro, veículo, conclua, a ultrapassagem, vejam, a questão, veja, as alternativas, marque uma delas, pode pausar o vídeo, e a alternativa, correta, é a letra, letra B, reduzir a velocidade, e se necessário, dirigir-se, ao acostamento, até que o outro, veículo, conclua, a ultrapassagem, isso aqui, pessoal, a questão fala, e todo o condutor, ao perceber, que o outro, veículo, no sentido contrário, iniciou, uma ultrapassagem, sem distância, suficiente, para realizar a manobra, esse condutor, deverá, reduzir a velocidade, e se necessário, dirigir-se, ao acostamento, até que o outro, veículo, conclua, a ultrapassagem, vamos, a próxima questão, questão 36, quando se faz, um pedido, de socorro, para um acidente, de trânsito, uma informação, importante, a ser dada, ao atendente, é, letra A, as placas, dos veículos, envolvidos, no acidente, letra B, os nomes, das vítimas, que precisam, de atendimento, letra C, se há vítimas, presas, nas ferragens, letra D, qual foi, o possível, a possível, causa, do acidente, vejam a questão, e a alternativa, correta, é a letra, letra C, se há, vítimas, presas, nas ferragens, veja aqui, está falando, aqui a questão, quando se faz, um pedido, de socorro, para um acidente, de trânsito, uma informação, importante, a ser dada, ao atendente, é, se há, vítimas, presas, nas ferragens, essa é uma, informação, importante, a ser dada, vamos, a próxima questão, questão, a questão, 37, no âmbito, das rodovias, e estradas, federais, compete, a polícia, federal, letra A, elaborar normas, no âmbito, das respectivas competências, letra B, implementar, medidas de, polícia nacional, de segurança, e educação, de trânsito, letra C, organizar, e manter, o registro nacional, de veículos, automotores, letra D, opinar, sobre assuntos, relacionados, ao trânsito, interestadual, vejam, a questão, e a alternativa, correta, é a letra, pode pausar o vídeo, letra B, implantar, implementar, medidas, de polícia, nacional, de segurança, e educação, de trânsito, vejam, que está falando, aqui, a questão, no âmbito, das rodovias, e estradas, federais, compete, a polícia, federal, implementar, medidas, da polícia, nacional, de segurança, e educação, de trânsito, vamos, a próxima questão, questão 38, para manter uma boa convivência, com as pessoas, é importante, conhecer, e respeitar, as diferenças individuais, este, é um dos princípios, básicos, letra A, da economia, letra B, da saúde, letra C, do convívio social, letra D, da informalidade, profissional, vejam, a questão, e a alternativa, correta, é a letra, letra C, do convívio, social, então, para, manter, uma boa convivência, com as pessoas, é importante, conhecer, e respeitar, as diferenças, individuais, este, é um dos princípios, básicos, do convívio social, vamos, a próxima questão, questão, 39, quando, ocorrer, um mau funcionamento, do dinamon, ou, alternador, o motorista, poderá, identificar, através do, letra A, amperímetro, letra B, voltímetro, ou dispositivo, de lâmpada, externa, letra C, manômetro, letra D, velocímetro, vejam, a questão, e a alternativa, correta, é a letra, pode pausar o vídeo, a alternativa, correta, é a letra, A, amperímetro, o amperímetro, pessoal, ele, vai medir, a corrente, a corrente, que está, saindo do dínamo, ou, alternador, o voltímetro, ele vai medir, a voltage, da bateria, se a voltagem, da bateria, estiver, correta, acima de, 12 volts, então, temos que, usar o amperímetro, para ver se, o dínamo, ou, o alternador, está com, a corrente, correta, então, muita gente, pode confundir aqui, com voltímetro, o dispositivo, de lâmpada, externa, isso aqui, é mais para, a voltagem, da bateria, vamos, a próxima questão, questão, 40, das alternativas, abaixo, qual, é a única, que está, incorreta, letra, deve-se ter, atenção especial, à noite, pois, muitos, ciclistas, não usam, os dispositivos, refletivos, previstos, em lei, dificultando, visualizá-los, letra, b, as bicicletas, tem direito, de trânsito, como, qualquer, outro, veículo, letra, c, deve-se manter, uma distância, lateral, mínima, de 50 centímetros, da bicicleta, letra, d, a bicicleta, é um, veículo, silencioso, e que pode, facilmente, se posicionar, em pontos cegos, vejam, a questão, e a alternativa, correta, é a letra, pode, pausar o vídeo, alternativa, correta, é a letra, letra, C, deve-se manter, uma distância, lateral, mínima, de 50 centímetros, da bicicleta, esta, é a alternativa, errada, pessoal, aqui, das alternativas, abaixo, a única, a única, que está, incorreta, as outras, aqui, estão todas, corretas, o erro, aqui, que a, a distância, lateral, é um metro e cinquenta, e aqui, não só, cinquenta centímetros, mais um metro, e cinquenta centímetros, questão de número um, a placa, RV3, aqui temos a placa, significa, letra A, veículos lentos, conserve-se a direita, letra B, conserve-se a esquerda, letra C, conserve-se a direita, letra D, vire a direita, vejam, a questão, vejam a placa, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 1, a placa, RV3, aqui temos a placa, significa, marque a letra C, conserve-se a direita, vejam pessoal, a pegadinha aqui, da letra A, cuidado na letra A, veículos lentos, conserve-se a direita, aqui, não está veículos lentos, aqui, é para qualquer veículo, pessoal, conserve-se a direita, vejam que tem essa setinha aqui, e do lado direito, a gente tem aqui, um desenho de um automóvel, de um veículo, então significa, conserve-se a direita, vamos à próxima questão, questão 2, a placa a seguir, significa, aqui temos a placa, letra A, pista sinuosa à esquerda, letra B, proibido retornar à esquerda, letra C, pista sinuosa à direita, letra D, curva acentuada, para a esquerda, e depois, outra para a direita, vejam a questão, vejam a placa, marque uma das alternativas, alternativas, e vamos ao gabarito, questão 2, a placa a seguir, temos a placa, significa, letra B, alternativa correta, proibido retornar, à esquerda, virem pessoal, que tem aqui, um retorno à esquerda, mas tem uma proibição, isso aqui é uma placa, de regulamentação, está proibindo, fazer o retorno à esquerda, dica, a placa R5A, tem como função, ordenar o condutor, sobre o que ele, encontrará à frente, e nesse, a atenção, é para proibido, retornar à esquerda, vamos à próxima questão, questão 3, a placa a seguir, aqui temos a placa, indica a existência de, letra A, estacionamento regulamentado, letra B, área de estacionamento, letra C, estacionamento proibido, letra D, estacionamento permitido, vejam a questão, vejam a placa, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 3, a placa a seguir, aqui temos a placa, indica a existência de, alternativa correta, letra A, marque a letra A, estacionamento regulamentado, regulamentado, a pegadinha pessoal, é, cuidado, é na letra D, estacionamento permitido, não é permitido pessoal, é regulamentado, lembre-se disso aí, estacionamento regulamentado, esta placa, com a letra E, é uma placa, de regulamentação, e significa, estacionamento regulamentado, estacionamento regulamentado, cuidado na dica, de estacionamento permitido, aqui está errado, vamos à próxima questão, questão 4, a placa a seguir, significa cruzamento, veja a placa, letra A, bifurcação em Y, letra B, bifurcação em T, letra C, linha férrea, letra D, em X, vejam a questão, vejam a placa, marque uma das alternativas, e a alternativa correta, é a letra, repetindo a questão, a placa a seguir, significa cruzamento, veja a placa, letra C, é a alternativa correta, com linha férrea, essa placa aqui pessoal, chama-se cruz de Santo André, forma um X aqui, muita gente pode cair na pegadinha, em X, cuidado, não é em X, é com linha férrea, e o nome da placa é cruz de Santo André, ela também forma aqui, uma cruz, questão 5, a alternativa que não apresenta, uma situação de risco, que um acidente de trânsito, pode provocar, é, letra A, excesso de velocidade, letra B, melhor fluxo na pista, letra C, dirigir embriagado, letra D, incêndio e explosão, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 5, a alternativa que não apresenta, uma situação de risco, que um acidente de trânsito, pode provocar, é, alternativa correta, letra B, melhor fluxo na pista, a dica pessoal, atenção, na negativa não, veja que aqui, tem uma negação aqui, que não apresenta, as outras alternativas, sempre apresentam, uma situação de risco, mais esta aqui, melhor fluxo na pista, melhor fluxo na pista, não apresenta situação de risco, e está, esta dica, negativa não, sempre tenha cuidado nessa, palavrazinha não, vamos à próxima questão, questão 6, questão 6, a faixa que se destina, aos veículos, de maior velocidade, e a ultrapassagem, é, letra A, a da esquerda, letra B, a da direita, a letra C, no meio da pista, letra D, pelo acostamento, veja uma questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 6, a faixa que se destina, aos veículos, de maior velocidade, e a ultrapassagem, é, alternativa A, marque a alternativa A, a da esquerda, dica, no CTB, no artigo 185, diz, quando o veículo estiver, em movimento, deixar de conservá-lo, no 2, no inciso 2, nas faixas da direita, os veículos lentos, e de maior porte, infração média, e penalidade multa, então pessoal, tem que, estar na faixa, destinada, de maior velocidade, e ultrapassagem, a da esquerda, questão 7, superfície, por onde transita, veículos, pessoas, animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha, e canteiro central, letra A, estrada, letra B, rodovias, letra C, praças, letra D, via, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, e vamos ao gabarito, questão 7, superfície, por onde transita, veículos, pessoas, animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha, e cantinho central, alternativa correta, é a letra D, via, dica, de acordo com o artigo 60, no anexo 1, do CTB, via E, a superfície, por onde transita, veículos, pessoas, e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha, e canteiro central, vamos a próxima questão, questão 8, o condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar A, letra A, embreagem, e eficiência dos freios, acionando os pedais, com a máxima pressão, letra B, o acelerador, letra C, eficiência dos freios, acionando o pedal, com simples toques, letra D, os espelhos retrovisores, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, repetindo, questão 8, o condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar A, letra C, a alternativa correta, eficiência dos freios, acionando o pedal, com simples toques, cuidado pessoal, na pegadinha, da letra A, que diz, embreagem, e eficiência dos freios, até aqui está certo, acionando os pedais, com a máxima pressão, o índio está aqui pessoal, com a máxima pressão, é com simples toques, não é com a máxima pressão, vamos à próxima questão, questão 9, pode ser uma causa de falha, no freio do veículo, letra A, pneus careca, letra B, pastilha de freio, em bom estado, letra C, o fluido de freio, está abaixo do nível, letra D, freio muito justo, vejam a questão, marque uma das alternativas, e a alternativa correta, é a letra, a alternativa correta pessoal, da questão 9, pode ser uma causa de falhas, do freio do veículo, é a alternativa C, marque a letra C, o fluido de freio, está abaixo do nível, e uma dica, caso o freio, esteja com algum problema, mal regulado, ou com a manutenção prejudicada, as chances de acontecer, um acidente aumenta, vamos a próxima questão, questão 10, cubo, disco ou raios, aro e bandagem, fazem parte da, letra A, estofado, letra B, freios, letra B, pneu, letra D, roda, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 10, cubo, disco ou raios, aro e bandagem, fazem parte da, letra D, alternativa correta, roda, dica, as rodas do carro, são, mais do que simplesmente, os pneus e os aros, existe várias peças, relacionadas, como o rolamento, o amortecedor, com suas molas, e também, o eixo do veículo, vamos à próxima questão, questão 11, em relação ao meio ambiente, a legislação de trânsito, letra A, não preserva, nem conserva as vias, letra B, prevê infrações e penalidades, letra C, dificulta a manter as vias de trânsito, em perfeitas condições de uso, letra D, nenhuma das respostas, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 11, em relação ao meio ambiente, a legislação de trânsito, alternativa correta, é a letra B, prevê infrações e penalidades, dica, a legislação de trânsito, prevê sanções, aos condutores, e proprietários de veículos, que agride o meio ambiente, tanto de formativa, quanto passiva, o artigo 172 do CTB, atirar do veículo, ou abandonar, navio a objetos, ou substâncias, infração média, penalidade, multa, questão 12, certas manobras, são proibidas, para vias de pista, única e duplo sentido, em função da segurança, não faz parte, dos conceitos, de direção defensiva, letra A, sempre que manobrar, utilizar o acostamento, letra B, não se deve reduzir a velocidade, para acessar o acostamento, letra C, ultrapassar em locais permitidos, letra D, não se deve ultrapassar, em pontes e viadutos, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 12, certas manobras, são proibidas, para as vias de pista, única e duplo sentido, em função da segurança, não faz parte, dos conceitos, de direção defensiva, alternativa correta, é a letra B, não se deve, reduzir, a velocidade, para acessar, o acostamento, a dica, o condutor defensivo, é aquele, que adota, um procedimento, preventivo, no trânsito, sempre com cautela, e civilidade, o condutor defensivo, não dirige apenas, pois está sempre, pensando em segurança, pensando sempre, em prevenir, acidentes, independente, dos fatores externos, e das condições adversas, que possam, estar presentes, vamos a próxima questão, questão 13, nos casos, de acidente, em que o condutor, por vontade própria, desrespeitou a sinalização, bem como, não teve habilidade, de evitá-lo, ocorreu, letra A, imprudência, e imperícia, letra B, prudência, letra C, negligência, letra D, nenhuma das respostas, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 13, nos casos, de acidentes, em que o condutor, por vontade própria, respeitou a sinalização, bem como, não teve a habilidade, de evitá-lo, ocorreu, letra A, marque a letra A, imprudência, e imperícia, dica, imprudência, é falta de atenção, desobediência, a sinalização, velocidade incompatível, ingestão de álcool, também é imprudência, imperícia, quando o condutor, não teve a habilidade, e perícia suficiente, para evitá-lo, vamos à próxima questão, questão 14, na maioria das regiões do Brasil, o número 192, corresponde ao telefone, letra A, da polícia rodoviária estadual, letra B, do SAMU, letra C, dos bombeiros, letra D, da polícia civil, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 14, na maioria das regiões do Brasil, o número 192, corresponde ao telefone, letra B, marque a letra B, do SAMU, dica, telefone de urgência, polícia militar, 190, polícia rodoviária federal, 191, serviço de atendimento, móvel de urgência, o SAMU, 192, então, é letra B, 192, o número, 192, corpo de bombeiro, é o 193, vamos à próxima questão, questão 15, quatro motoristas, realizam manobras de ultrapassagem, conforme indicado abaixo, qual, não gera infração de trânsito, letra A, motorista 1, ultrapassa pela direita, o veículo à sua frente, que se encontra em faixa apropriada, sinalizando que vai entrar à esquerda, letra B, motorista 2, ultrapassa outro veículo dentro do túnel, letra C, motorista 3, motorista ultrapassou outro veículo por cima do passeio, e letra D, motorista 4, ultrapassa em intersecções e passagens de nível, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 15, quatro motoristas, realizam manobras de ultrapassagem, conforme indicado abaixo, qual, não, gera infração de trânsito, alternativa correta, até a letra A, é o motorista 1, ultrapassa pela direita, o veículo à sua frente, que se encontra na faixa apropriada, sinalizando quem vai entrar à esquerda, a dica, CTB no artigo 199, diz, ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente, estiver colocado na faixa apropriada, e dê sinal, de quem vai entrar à esquerda, a infração é uma infração média, penalidade é multa, eu só tenho essa aqui, essa observação aqui, salvo quando o veículo da frente, estiver colocado na faixa apropriada, e dê sinal, que vai entrar à esquerda, neste caso, o motorista, ele pode ultrapassar, pela direita, o veículo à sua frente, que se encontra na faixa apropriada, sinalizando que vai entrar à esquerda, vamos à próxima questão, questão 16, o CONTU utilizará o pisca-alerta, nas seguintes situações, letra A, para entrar à direita, letra B, quando estiver trafegando por rodovias, letra C, em imobilizações, ou situações de emergência, letra D, em manobra, para diminuir a velocidade, e parada do veículo, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 16, o CONTU utilizará o pisca-alerta, nas seguintes situações, a alternativa correta, é a letra C, em imobilizações, ou situações de emergência, a dica, o pisca-alerta, é um item obrigatório, e fundamental, para melhorar, a segurança do motorista, e dos passageiros, em situações de emergência, no entanto, ele não deve ser usado, em outros momentos, como neblina, chuva, ou, o carro em movimento, vamos a próxima questão, questão 17, o condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro, deve transportar crianças, letra A, no banco dianteiro, com cuidados especiais, letra B, menor de 10 anos, de idade somente, letra C, na carroceria do veículo, letra D, sem o cinto de segurança, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 17, o condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro, deve transportar crianças, alternativa correta, letra A, no banco dianteiro, com cuidados especiais, vamos aqui a dica, resolução, 819, 2021, no Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, para veículos, que não tem banco traseiro, o transporte de crianças, com até 10 anos de idade, poderá ser feito, no banco da frente, porém, com o sistema, de retenção adequado, e corretamente instalado, vamos a próxima questão, questão 18, três meios de ação, que na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem, a via e o veículo, são, letra A, policiamento, educação e sinais luminosos, letra B, trânsito, habilitação e carga, letra C, carga, habilitação e trânsito, letra D, educação, engenharia e policiamento, vejam a questão, uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 18, três meios de ação, que na prevenção de acidente, deve atuar sobre o homem, a via e o veículo, são, letra D, marque a letra D, educação, engenharia e policiamento, vamos aqui a dica, decorar o trinômio dos três E, primeiro, educação, aqui temos educação, começando com E, engenharia, também começa com E, esforço legal, que é o policiamento, também começa com E, esforço legal, começa com E, então, decore, esse trinômio, dos três E, educação, engenharia e esforço legal, que é o policiamento, questão 19, a combustão do veículo ocorre no, letra A, radiador, letra B, alternador, letra C, cilindro, letra D, cabeçote, vejam a questão, e a alternativa correta, é a letra, repetindo, questão 19, a combustão do veículo ocorre no, letra C, marque a letra C, cilindro, vamos a dica, os termos combustão e explosão, são usados no, nome desse motor, porque, o seu princípio de funcionamento, baseia-se no aproveitamento da energia, liberada, na reação de combustão, de uma mistura de ar, e combustível, que ocorre dentro do cilindro, do veículo, veja aqui pessoal, do cilindro, alternativa C, cilindro, vamos a próxima questão, questão 20, conduzir veículos, sem os documentos, de porto obrigatório, será punido com, letra A, não será punido, letra B, apenas, advertência verbal, letra C, suspensão da carteira nacional de habilitação, até a apresentação dos documentos exigidos, letra D, penalidade, multa e retenção do veículo, até a apresentação dos documentos exigidos, vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito, questão 20, conduzir veículos, sem os documentos, de porto obrigatório, será punido com, alternativa correta, é a letra D, penalidade, multa e retenção do veículo, até a apresentação dos documentos exigidos, letra D, pegadinha, cuidado, letra C, suspensão da carteira nacional de habilitação, até a apresentação dos documentos exigidos, aqui pessoal, está errado, correta é penalidade, multa e retenção, do veículo, até a apresentação dos documentos exigidos, cuidado, nessa pegadinha da letra C, e aí e aí Obrigado por assistir.